Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar gravando um vlog, um pouco do meu dia aqui pra vocês. Se vocês gostarem desse vídeo, quiser mais aqui no canal, eu vou fazer mais vídeos assim, tá bom? Se você é novo aqui no canal, se inscreve aí pra me ajudar, deixa o like no vídeo, tá bom? E bora pro vídeo! Gente, pra quem não sabe, aqui é a minha lavanderia, eu vou colocar umas roupas aqui no varal, tem uma roupa lá dentro da máquina E essas coisas aqui eu deixo aqui em cima porque não tem onde pôr, isso aqui é pra lavar, é as coisas de cama, eu vou ter que pôr pra lavar isso aqui Só que isso aqui, gente, eu tenho que lavar na máquina da minha sogra, porque a minha, deixa eu mostrar aqui pra vocês A minha é de 8 quilos, olha, ela não consegue lavar esse cobre-leito porque é muito pesado, a máquina para, não dá pra lavar esse cobre-leito aqui, ó Então quando eu subir lá em cima, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Aqui tem esse varalzinho que o meu marido colocou, ele é de teto, né? Só que a gente não consegue colocar ele ali em cima Então a gente deixou ele assim mesmo, pra ajudar, sendo que tem esse daqui, ó, que tá lá na frente, ó, tem dois, ó Então vou colocar a roupa aqui no varal, vou mostrar aqui pra vocês, já aí eu volto com vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí Meninas, eu já coloquei a roupa aqui no varal Pra mim conseguir fazer alguma coisa Olha a bagunça que a criancinha tá fazendo Eu deixo ela brincar com a surpreendedor A roupa já tá aqui E já tá na hora do almoço da Alice Então, bora lá arrumar o almoço dela, né? Alice vai comer sopinha, sopinha de brócolis Vamos lá, meu amor? Vamos? Traz pra mamãe, dá pra mamãe, dá? Oh, meu amor Manda beijo Alice Quando ela tá brincando Vou lá, gente, arrumar a comidinha da Alice Que a Alice já tá ficando com fome já Ela brincando com o surpreendedor Meninas, eu vou cortar esse brócolis aqui Pra Alice almoçar Que ela gosta bastante Já tem sopa aqui que eu fiz pra ela Uma sopinha de frango Mas assim, eu vou colocar Esse daqui e cozinhar Eu vou cozinhar ele aqui no vapor Porque ela comendo alguma coisa na mão dela Ela come melhor Aí eu vou cortar aqui pra vocês verem Eu corto É só cortar um pouquinho só que já tá bom Não precisa cortar ele todo, não Aí eu vou cortando assim, ó Eu tiro um pouco Desse negócio duro Pra ele não ficar tão duro na hora dela comer Eu vou cortar no meio Ela come com a mãozinha mesmo Não precisa, ó Deixa desse tamanho assim, ó E ela come bem Eu vou lavar primeiro É melhor eu... Oi Peraí Ó, ela tá vendo eu cortando Ela quer que eu dou pra ela Ela tá com fome já Meninas Eu já cortei esses brócolis aqui pra Alice É... Eu cortei só esses quatro mesmo Porque, igual eu falei pra vocês É só pra dar na mão dela Pra ela ir comendo aos poucos É... Porque ela também tem que comer essa sopinha Que eu vou dar pra ela, né E já tem brócolis É... Eu cortei Agora eu vou colocar ali pra... Cozinhar no vapor Ó, esse daqui eu encho de água lá embaixo Coloco só um pouco de água Aí é só colocar o brócolis aqui Esses daqui mesmo Deixar eles separadinhos Assim Ó, tá vendo? Tô chacoalhando e tem água Logo eles vão... Ficar bem molinho pra ela comer E o macarrãozinho dela Eu tô esquentando aqui, ó Não vai dar pra vocês verem Mas tá esquentando E tem frango, macarrão, batata E o brócolis também Aí eu vou dar pra ela Peraí, eu tô com fome Eu tô esperando o brócolis da Alice Ficar pronto Eu vou sentar aqui um pouquinho com ela Na rua pra ela ver aqui Que daí assim ela não fica chorando Vamos sentar aqui Olha a Ani Olha a Ani Olha a Ani Ela quer ir andar Ela não quer ficar só sentada aqui Olha a Alice Olha a Ani Gente, aqui tá muito frio Muito frio mesmo Onde eu moro aqui? Oi, oi Olha a Ani Olha a você Você quer ficar sentadinha assim? Senta Gente, eu tô com frio Tô com muito frio Eu tô esperando meu papá Meu papá fica pronto É Aqui Hoje é essa comidinha da Alice Macarrão, batata Frango e brócolis Eu resolvi cozinhar o brócolis Separado também Porque ela gosta de comer Separado Ela tá comendo um monte aqui Já Eu vou deixar aqui pra ela Aqui ela tá no cadeirãozinho dela Ó O olhinho dela tá vermelhinho Ela tinha passado a mão no olhinho Ó E esse é o papazinho da Alice Eu vou dar o papazinho dela aqui agora Ó O brócolis eu deixo ela pegar com a mãozinha mesmo Porque ela sabe comer sozinha Ela vai pegando Tá gostoso? Tá gostoso? Deixa eu ver se tá quente Não tá quente não Não tá quente Morde Dá uma mordidinha Hum Que gostoso Que gostoso Meu amor Aí ela vai comendo Eu vou dando aqui pra ela Olha ela comendo Brócolis sozinha Ai que gostoso Hum Que delícia É Que delícia Hum Mastiga bastante Mastiga Pega macarrãozinho Quer macarrãozinho? Ó Tícia Isso aqui Ixi A Alice faz a maior da bagunça Pra comer Faz a bagunça Mamãe Gente O filho de vocês gosta de brócolis Porque a Alice Só come bem Quando tem brócolis Tem que cozinhar um brócolis E deixar ela comendo assim Ó Eu não tenho medo de dar assim Porque tá bem cozidinha Sabe? Tá bem cozinhada Então ela não tem perigo não Meninas Eu já dei o almocinho da Alice A Alice comeu super bem Aquela comidinha Mas ela tá bem sujinha Aí agora eu vou dar o banho nela E eu vou tá mostrando pra vocês Algumas coisinhas aqui Que eu arrumo Pra deixar Pra dar o banho nela E eu quero também mostrar pra vocês Uma fralda que eu testei nela E pela primeira vez A fralda calça Eu não sei se vocês já viram Mas ela é ótima gente Ótima Recompensa muito comprar ela E ela é da marca Mami Pouco Essa daqui ó Eu vou tirar uma do saquinho Pra vocês verem Mas aqui a Alice Aqui ó Brincando Alice Vem aqui Vem aqui Ela tá Ela tá correndo Olha lá Ela lá Vem Alice Vem Alice Eu vou pegar você Eu vou pegar você Ela fica saindo correndo Ela não quer que pegue ela não Meninas Essa daqui é a fraldinha Da Mami Pouco A fralda calça Ela é dia e noite Gente eu paguei R$49,90 nela Eu achei bem cara Mas recompensou o valor Porque ela é super Nossa Ela é muito boa Muito boa mesmo É no tamanho XG Contém 30 fraldas E aqui até 12 horas seco Gente ela é muito fofinha Essa fralda Vou tirar uma aqui Pra vocês verem Olha essa fraldinha Que linda Essa aqui é atrás Bom essa aqui É a fita do descarte Quando você tira a fraldinha Do bebê Pra descartar ela Olha que lindinha É muito fofinha É bem macia Bem macia mesmo E tem esse elástico aqui Ela é uma cintura alta Alice Ela fazendo bagunça Ela abre tudo Tudo ela consegue abrir E aqui ela é muito confortável É que eu tô segurando só com uma mão aqui Não dá muito bem pra vocês verem Olha do lado Que conforto Gente a Alice tá andando já Sobe o sofá Desce o sofá Então eu acho que Recompensa eu comprar Umas fraldas bem Confortável assim Pra ela né Ela é muito boa Essa daqui Eu tô usando a noite Eu tô usando a noite nela Aí de dia Eu tô usando a Capricho A Capricho Baby E tem também Uma outra pra usar à noite Eu vou mostrar aqui pra vocês Tá aqui ó Ó Essa daqui eu tô usando à noite Que é a Mami Poco Essa daqui do Peixonalta Gente É do Quer dizer Peixonalta não Procurando Nemo Gente Essa fraldinha é muito fofa Muito lindinha Vale a pena Ela é super baratinha Vale a pena comprar ela Eu tô usando ela à noite Ela tem a fita aqui ó É de velcro Não é plástico Gruda e desgruda É muito muito boa E essa daqui de baixo É a Capricho Ó É boa também gente Eu gosto dela Mas eu uso ela de tarde Agora eu vou colocar essa daqui Recompensa mais É pra trocas rápidas Meninas A banheira da Alice já encheu Eu vou tá desligando aqui Olha Eu tô usando esse shampoo E condicionador da Alice É da Neo Kids Eu gosto bastante O cheirinho deles É um cheirinho de Como fala? De frutas Frutinhas Sabe? É um cheirinho muito gostoso Eu gosto bastante O sabonetinho dela já tá ali E eu vou deixar esse aqui Que eu dou banho nela aqui mesmo Se eu colocar ela pra dar Se eu dar banho nela Na minha cama Ela é grande Então ela derruba toda a água da banheira Não adianta E por isso que eu deixo Deixa eu desligar aqui Por isso que eu deixo A banheira aqui mesmo Pra dar o banho nela aqui Senão ela molha Toda a minha cama E eu vou mostrar lá O que já tá arrumadinho Lá em cima da cama Pra vocês As coisinhas da Alice Já tá arrumadinho aqui Tem blusinha Um body Uma calça A fraldinha que eu uso de dia nela Um pentinho Pomada E lenço Deixa eu falar um pouquinho aqui pra vocês Sobre esse lencinho Esse lenço aqui Eu paguei 10,50 nele Eu achei que recompensou muito Ele vem 450 unidades Eu gosto bastante dele É da mesma marca Tá vendo? Esse daqui É um pouquinho mais grande Do que esse E esse daqui Também é bem mais molhado Mas recompensa O valor é muito bom Nesse daqui Com 100 Eu pago 5 reais E nesse daqui Com 450 Eu pago 10 reais Tá bom? Então é isso pessoal Vou lá dar o banhozinho na Alice Já já eu volto com vocês A Alice já tomou banho Já almoçou Já tomou banho Agora ela vai mamar E vai dormir Porque ela tá bem chorona E tá com sono Quando ela tá chorando muito É porque ela tá com sono Depois do almoço Ela gosta de tirar o cochilinho Então ó Cabelinho peitadinho Olha ela com a travescinha dela Vamos meu amor Vamos Vem Vai novo Vai novo Vai novo Vai novo Vai novo �� Olha quem acabou de acordar e já tá aqui na casa brincando. Olha quem tá brincando aqui. A gente já tá aqui na casa da minha sogra, pessoal. Eu vim aqui pra colocar a roupa pra lavar e aproveitar que tá um sol muito bom. Aí pra Alice brincar aqui em cima, tomar um sol. Já é 3 horas da tarde, então pega um sol bem gostoso aqui pra ela brincar. A Alice comidou ela de banana. Aproveitar e dar uma frutinha pra ela comer, ficar tranquila. Gente, aqui em São Paulo tá muito frio. Aí onde vocês moram também tá frio, porque aqui tá. Ai, à noite tem que colocar eles pra dormir com dois cobertores. Olha, gente, o espaço como é aqui, é bem grande o espaço aqui, ó. É bem grande aqui. Olha as plantas que lindas aqui. Gente, essas plantinhas aqui, ó, são de pezinhos de morango. Esses três pés aqui, é o que tava... Pega ela aqui. Tá vendo esses pezinhos de morango, gente? É do meu marido, ó. Tava lá embaixo, lá perto de casa, aí a gente colocou pra... Aqui em cima, porque aqui em cima pega mais sol. Ó, eu trouxe as roupas, eu vou... As roupas de cama. Aí eu vou colocar aqui na máquina da minha sogra, porque a marca da máquina dela é mais potente do que a minha, entendeu? A dela, ó, é de 9 quilos. Mas a minha é de 8, só que a minha é fraca, não aguenta. Então eu vou colocar na dela aqui, já e eu volto com vocês. Gente, tem que ir ajeitando aqui, porque ele é bem grosso, esse cobre-leito. Mas, ó, só ir colocando certinho que ele cabe e ainda sobra espaço. Ó, mostra bem de pertinho aqui, ó. Cabe bem certinho. Agora eu vou colocar essas fronhas de travesseiro. Essas daqui já são leves. Essas daqui é do conjunto, então é mais pesadinha. Pronto. Então foi esse o vídeo, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora a roupa tá na máquina, mas eu vou esperar ela bater pra me colocar no varal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais vlogs assim, eu vou tá fazendo, tá bom? Deixa seu like aí no vídeo, se inscreve no canal. Beijos e até o próximo vídeo.